Sofrimento, sofrimento. Lixão de Caxias. Na sessão de segunda-feira, dia vinte e cinco, os parlamentares debateram um projeto que institui plano de resíduos sólidos de Caxias. O líder do governo, vereador Sargento Moisés, disse que o processo já passou pela comissão de Constituição e Justiça. Tudo se começa através da aprovação desses planos, o plano de saneamento básico e o plano de resíduos sólidos. Sem ele a gente não pode fazer nada, porque a gente não pode captar recursos. A prefeitura não tem recursos para tratar de um volume desse tamanho, de uma questão de infraestrutura muito grande. Nós temos que ir atrás de recursos. A gente precisa estar com os planos aprovados e os nossos projetos encaminhando logicamente para os devidos ministérios. Então a nossa comissão de Constituição e Justiça já apreciou, falta só o parecer agora da comissão de meio ambiente da casa, para que a gente traga para o plenário, a gente discuta e aprove imediatamente. O vereador Chimenez pediu agilidade na aprovação do projeto, pois a população de Caxias está sufocada com o lixão situado no bairro Teso Duro. Olha, esse é um problema seríssimo. A população daquela área da cidade lá, ela tem reclamado constantemente, isso não é reclamado agora. Como eu disse no meu pronunciamento, nós não estamos culpando a essa gestão, a gestão passada. Foram todas as gestões que chegaram até aqui que tiveram uma preocupação muito pouca com resíduos sólidos. E daí resultou aquele lixão dentro da cidade, trazendo todos os malefícios para a nossa comunidade. O prefeito atual encaminhou para essa casa um projeto de tratamento de resíduos sólidos e nós estamos aqui dando todo o apoio para que esse projeto seja aprovado com o menor espaço de tempo possível, para que a gente possa logo, logo transferir aquele lixão para uma outra área que está sendo adquirida pelo município, mas que precisa da aprovação do projeto. De acordo com a Comissão de Meio Ambiente, deverá ser encaminhado pelo presidente Catulé para que seja apreciado no plenário segunda-feira, dia trinta. Oferecimento Impacto Recargas, Grand Fest Salgados, R.A. Freelance, comercial Sarmento, sua satisfação é o nosso objetivo. DJ Dance no pé da ponte e Raimundo Pila.